Música Você se solte ferradura no asfalto Pois eu só tenho esse canal e esse laço Foi o que deu pra comprar De tantas coisas que eu aprendi na cidade Uma delas foi te amar Sou um menino campeiro Mas aqui dentro tanta coisa não mudou Eu sei que nunca vai voltar E se eu me seguir te amo Pode acreditar A minha essência é dessa gente do interior Onde a palavra ainda tem valor Um olhar ou dois bastou E pra nós dois foi numa domingueira da cidade Que eu te conheci dançando e segue o baile